Se as portas 80... Fala, Techers! É o seguinte, meu amiguinho Techer. Hoje eu quero mostrar para vocês como instalar o Apache, o MySQL e o PHP no Ubuntu. Só que é no Ubuntu, rodando no Windows, sem máquina virtual. Então, esse aqui é o segundo vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Então, é importante, caso você tenha caído aqui de paraquedas, que clique aqui em cima no card para ver o primeiro vídeo, onde eu mostro como você instala o Ubuntu aí no seu Windows, sem máquina virtual, sem emulador, sem nada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aí é abrir o Ubuntu, o WSL, e digitar o comandinho sudo, porque você tem que ter permissões administrativas para rodar tudo o que a gente vai fazer aqui, e dar um apt-get-update. O que esse comandinho faz? Ele simplesmente atualiza os pacotes do Ubuntu. Ele vê se tudo está atualizado e começa a baixar as atualizações. Como eu estou fazendo algo que precisa ser administrativo, ele vai pedir minha senha. Então, aí é só você digitar a sua senha de admin, e ele vai começar a baixar todas as atualizações, caso elas existam. Se não, ele só vai dar uma verificada lá nos repositórios, e vai dar o ok aqui para você. Terminou de atualizar, de dar o update? Agora, nós vamos para as instalações. Eu vou instalar primeiro o Apache, e para fazer isso, é um comando super simples. sudo apt-get, que é o padrão, install apache2. E você vai dar enter. Ele vai baixar o pacote do Apache para instalação, e aqui embaixo, ele vai fazer uma pergunta para você, se você tem certeza que quer continuar. É só dar um Y de S e dar o enter. Esse processo todo aqui pode levar alguns minutos, depende muito da sua conexão com a internet. Então, a gente tem que aguardar para poder continuar. Olha lá, já baixou e instalou o Apache. Agora, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que rodar um comandinho aqui, para ver se ele está listado lá no Firewall. Se você não fizer isso, pode ser que ele não esteja lá, e aí você não vai conseguir acessar os sites que você estiver hospedando aqui dentro do Ubuntu, dentro do Linux. E é um comando super tranquilo também, é sudo ufw, que é o do Firewall, app, ou app, list. Ele vai listar tudo o que você tiver aí nas suas aplicações na lista do Firewall. E olha só que legal, o mais importante é esse aqui, Apache Full. Se eles estiverem aí, ok. Agora, a gente precisa confirmar se a porta 80 está liberada, porque é por ela que a gente vai acessar o nosso servidor aqui no Ubuntu, aqui no Apache. De novo, sudo ufw, app, info, aí entre aspas duplas, você vai digitar o quê? Apache Full, que é o que está aparecendo, né? É o que está aparecendo aqui, eu estou com o dedo, você nunca vai ver. Mas é o que está aparecendo ali, você digita de novo aqui, fecha aspinha e clica em Enter. Agora, olha só, ele mostra que as portas que estão aí abertas, bonitinhas, é a 80 e a 443. Beleza, vai funcionar. Para a gente ter certeza que o servidor está no ar, a gente precisa antes iniciar o serviço. Para fazer isso é super tranquilo. sudo service Apache 2 status, né? É só para a gente ver se ele está com o serviço rodando ou ele está parado. Então, você dá um sudo service Apache 2 status. Se ele mostrar que não está rodando, tranquilo, é só você dar um sudo service Apache 2 start. Ele vai fazer o que? Ele vai iniciar, iniciar o serviço e vai rodar o servidor aqui no seu Ubuntu. Simples assim. Para ter certeza que o Apache está rodando, é tranquilo. Abre o navegador aí no Windows, pode ser o Chrome, o Firefox, o Edge e digita o IP da sua máquina. No meu caso é 192.168.25.94. É o IP local aqui do meu computador. Eu dou Enter. Olha lá o Apache 2 rodando no Ubuntu. Lindo, bonito e fácil. E você deve estar se perguntando, como que eu descubro o meu IP? Não precisa também ser o IP. Se você vier aqui digitar localhost, olha só, vai funcionar. Agora, se você quer usar o seu IP como eu usei aqui, é tranquilo. Você vai abrir o CMD aí do Windows, que é a linha de comando do Windows. E vai digitar IPConfig. Daí você sobe, olha aqui o IP. O endereço IP da sua máquina é esse aqui. É assim que você descobre o IP local aí do seu computador. Simples, fácil, IPConfig direto e já era. Todos esses comandos que eu estou dando aqui, hoje, mostrando para vocês, fiquem tranquilos que vão estar também aí embaixo na descrição. E já tudo bonitinho. Esse aqui é para instalar os pacotes, esse aqui é para instalar o Apache, esse aqui é para instalar o MySQL, o PHP, enfim. Pode ficar tranquilo que vocês vão ter tudo isso aí também na descrição do vídeo. Agora, para ficar mais fácil aqui e dar uma limpada, vamos dar um clear no Bash aqui do Linux, só para ficar uma coisa mais limpa. E vamos para o segundo etapa, que é fazer a instalação do MySQL. Essa é a mais simples. sudo apt-get install mysql-server. Esse é o comandinho que você dá para baixar e instalar o MySQL aí no Ubuntu. Enter. Ele vai fazer todo aquele monte de linha aí de coisas que ele vai baixar, o que é preciso. E novamente, ele vai perguntar se você tem certeza. Você dá um Y aí de Yes e aguarda a instalação. De novo, isso aqui pode levar alguns minutos, vai depender muito aí da sua conexão, porque tem que baixar um monte de coisa. Então pode levar um tempinho mesmo, não fique preocupado. Agora é só aguardar. Aqui nessa tela, ele está perguntando se pode restartar alguns serviços que estão na sua máquina aí. Você também tem que dar o Yes aí, é só mexer com a setinha, pôr no Yes e clicar em Enter. Olha lá, terminou de instalar o MySQL. MySQL é uma das instalações que demoram mais, porque tem muita coisa, tem muita configuração, tem serviço que precisa ser reiniciado. Então demora um pouquinho mesmo. Não fica preocupado. Agora nós vamos para a instalação do PHP, que é a linguagem de programação que nós vamos utilizar aqui no ambiente que estamos instalando, que é um LAMP. Linux, Apache, MySQL e PHP. Vamos ter todo esse ambiente prontinho aqui. Para instalar o PHP, o comando é um pouquinho maior. É sudo apt-get, né? Aí não muda nada. Install. Daí começa a mudar. PHP. Então a gente vai pôr a lib do Apache 2, né? Para poder funcionar o PHP bonitinho. E depois nós vamos pôr o PHP traço MySQL também. Só assim vai funcionar tudo redondinho. Então é importante que você dê o sudo apt-get, install php. Olha só, esqueci do P aqui, hein? PHP. Bonitinho. Opa. Sobe. PHP. Deu a lib Apache 2 do PHP e o PHP MySQL. Digitou isso aí? É só dar Enter. Ele vai começar de novo a ver o que precisa baixar. Vai perguntar mais uma vez se você tem certeza. Enquanto eu estou esperando a instalação, não passa uma moto. Não passa um motoqueiro. Na hora que eu começo a falar, aí ó. Começa a passar moto, começa a passar carro. Meu Deus do céu. É complicado. Olha aí. Terminou de instalar o PHP também. Agora a gente tem que fazer mais uma configuraçãozinha para que o Apache entenda que o index.php também é uma página inicial num site ou num projeto que você esteja trabalhando aí. Então, para fazer isso, sudo nano, aí a gente vai acessar o etc, apache2, mods enable e por último dir.conf, que é um arquivinho. Você dá o Enter e ele vai abrir aqui o nosso amigo nano, que eu prefiro do que o vim, que eu não gosto de sofrer. Então, por isso que eu vou de nano. E aqui, antes do index.html, você vai digitar index.php. Feito isso, Ctrl X, Y para salvar, Enter, já era. Está configurado. Agora, para essa configuração começar a funcionar, você tem que reiniciar o serviço do Apache. Então, sudo service apache2 restart e Enter. Ele vai reiniciar o serviço do Apache e aí ele já vai pegar essa configuração que nós acabamos de definir, que o index.php também é um arquivo inicial ali dentro de um site e tudo mais. Agora, eu vou mostrar para vocês aonde ficam armazenados os arquivos PHP e HTML aqui dentro do Ubuntu, dentro do Apache. É dentro do var, que dentro dele tem uma pasta chamada www e lá dentro tem uma HTML. É aqui que você hospeda o seu site. É aqui que você coloca o site para rodar localmente aí no seu computador. Agora, eu vou criar um arquivo simples PHP só para a gente ver se ele realmente está rodando aqui, né? Se o serviço PHP, a linguagem está rodando em localhost aqui no Ubuntu, no WSL do Windows. Então, sudo nano e o nome do nosso arquivo. Então, eu vou chamar ele de info.php, né? Porque vai ser um PHPzinho só para ver as configurações do PHP que estão aqui na minha máquina. PHP, 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 né? Não tem jeito como fugir isso. PHP, PHP, info, né? Esse arquivo aqui, né? Esse comando, acho que vocês já estão cansados de saber como funciona. Não preciso ficar explicando, né? Então, está aí só um PHP info para ver o que tem ali que está rodando na linguagem PHP por enquanto. Porque nos próximos vídeos, eu quero mostrar como vocês vão instalar bibliotecas, como vocês vão configurar o PHP. Hoje foi só a instalação. Bom, depois vem a configuração. Ctrl X, Y para salvar, Enter, já era. Daí, se eu der um dir de novo aqui, olha lá, está o info.php. Então, agora eu vou lá no meu navegador, no Windows, localhost, ou meu IP, barra info.php. E dou o Enter. Olha só, está lá, está rodando. Eu já tenho o meu Ubuntu instalado e o LAMP prontinho. Com o meu Apache, com o meu PHP e com o meu MySQL. Eu já posso criar, eu já posso instalar, eu já posso desenvolver qualquer aplicação utilizando essas três tecnologias, ou essas duas tecnologias. Porque o Apache é o servidor web. Então, o que você vai usar mesmo é o PHP e o MySQL. E aí, techers, gostaram desta dica? Por favor, deixe nos comentários se vocês acharam legal. Também deixem nos comentários quais configurações do PHP vocês acham interessante que eu mostre como configurar neste ambiente. E também, o que mais vocês gostariam de ver rodando aqui no Ubuntu dentro do Windows. Porque assim eu posso criar a pauta e posso produzir estes vídeos para vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar este TechCast. E também de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!